A Neuro disse que deficiência intelectual não tem cura, mas a Fátima conta que o Edinho, o filho dela, estava com a Fátima hoje à tarde, aumentou o QI, o coeficiente de inteligência, depois da intervenção. É possível a gente aumentar a QI, gente? Sim, total! Sim, não é possível a gente melhorar atrasos, é pra isso que a intervenção serve, pra aumentar a inteligência. Gente, o melhor investimento que vocês fazem e dão pros filhos de vocês é estimular cérebro, porque é isso que vai fazer eles se desenvolverem e ficarem melhor depois que a gente não estiver mais aqui, né? Então a melhor coisa que a gente fez é estimular cérebro, né, Ju? Conta um pouco disso. O que acontece só é o seguinte, gente, assim, super dá, óbvio que dá, você tá fazendo uma estimulação cognitiva, você tá amadurecendo o seu cérebro, entendeu? Então assim, eu até falo, por exemplo, né, vamos por, o curso tem o foco, a gente tem um objetivo ali, que é atenção, função executiva. Mas, gente, o cérebro é todo impeditado, na hora que você cutuca uma coisa, mexe em outra, mexe tanto pra prejudicar, quando você tem um prejuízo pra fazer, derrubar tudo, quanto que na hora que você começa a levantar, começa a levantar também, né? Eu amo essas suas explicações de quem é TDAH. Porque pra nós, TDAHs, a gente precisa, a gente entende se a coisa for numa linguagem que a gente tem. Então você explica de um jeito que a gente entende. A minha explicação é total de TDAH, mano. Até porque pra eu organizar o que eu preciso falar, tem que ser na minha linguagem. Então é de um jeito que as pessoas entendem, não é aquela linguagem técnica chata, porra. Eu adoro fazer cursos, eu estudo muito até hoje. Acabei de comprar um curso de neurologia. Mano, o cara é um porra, eu não entendo nada. Enfim, então é desse jeito, gente. É desse jeito, né? Mas, enfim, voltando ao QI, como que dá pra gente... Mas é isso, lógico que dá, super dá. O que acontece quando as pessoas, às vezes, falam assim, eu posso deixar de ser, ter um diagnóstico, né? De um rebaixamento intelectual, de você ter isso como uma questão mesmo sua. Você tem um rebaixamento intelectual, você tem um comprometimento intelectual. O que acontece é o seguinte. E, às vezes, alguns casos que eu avalio, às vezes eu confesso que eu fico, às vezes, em cima do muro. Por quê? Se eu tenho todas as funções cognitivas funcionando de uma forma alterada, ou imatura, vamos chamar assim, praticamente impossível que o QI daquela pessoa, na hora que eu for fechar, ele não vai estar abaixo da média. Porque se a tensão tá abaixo, a memória tá abaixo, a linguagem tá abaixo, o motor tá abaixo... Na hora que você faz isso, entendeu? Você vai fazer a somatória e jogar isso, a gente aprova, usa o bici pra chegar ou vai no adulto. Mas, assim, vai dar. Vai dar um comprometimento intelectual. Só que a gente tem que saber muito bem, porque aí, por isso, você tem que analisar o todo numa avaliação. Qualitativa. Se não é só, por exemplo, aplicar um VISC, né? E você, com isso, você não chega em conclusão nenhuma. Por quê? Porque, vamos supor ali, né? Que o VISC tá com o rebaixamento intelectual. Eu tenho que ter avaliado, né? Feito outros testes, avaliado tudo. Por quê? Se eu chego a essa conclusão que as funções, como elas estão alteradas e por isso aquilo tá dando um rebaixamento intelectual, na hora que você estimula e aquilo começar a melhorar na criança, ela sobe e, dependendo de onde tava aquele nível, eu chego num nível mediano. Lógico. Se você... Assim, aí quais são... Aonde que eu começo a ver? Assim, DM, abaixo de 70, por... DM é deficiência mental, né? De física, eu vou chegar, às vezes, talvez, num nível mediano. Mas se provar, se vai subir, vai. Que vai melhorar, vai, né? Eu tenho uma irmã com síndrome de Down. Então, a minha irmã, por si só, ela tem um retardo mental, né? Ela tem síndrome de Down. Isso é uma característica, um fenótipo desse. Então, é lógico que ela tem. Mas, por exemplo, eu já fiz duas avaliações na minha irmã. E a minha irmã foi super estimulada a vida inteira. Ela é mais velha do que eu. Então, a última vez que eu fiz... Inclusive, eu tive um super problema. Porque a minha irmã, ela é campeã mundial de natação. Então, ela representa a seleção brasileira. Ela tá na... É mesmo, eu não sabia dessa, Ju. Não sabia que ela... Ela é bem viada. Então, ela viaja o mundo inteiro. Que linda! Ela vai para a Olimpíada. E aí, uma vez, um dos campeonatos que ela tava... Ela já tava lá fora, mas... O pessoal deu uma brecada, porque falou que ela não tinha um laudo de deficiência mental. Oi, amigo! Ela tem síndrome de Down. Onde que ela precisa de um laudo? Eles não queriam deixar ela nadar. Mentira! E aí, pânico geral, que minha mãe precisava mandar documento pra ele. Mas a última avaliação que eu tinha feito da minha irmã... Ela já tava tão estimulada que o QI dela tava 75. 75 é limítrofe ali. Que legal! Não é mais... E aí, o limite... Não é mais retardo mental. É! Então, eu falava... Mãe, manda o primeiro! Mãe, manda o primeiro! Ai, tô toda arrepiada! Tô toda arrepiada! Então, ela saiu do retardo mental. Por causa das estimulações. Que legal! Estimulações! Então, ela tem... Caraca! Olha, quase falei um parabéns. Mas ela tem um QI de 75. Então, é um QI limítrofe. Entendeu? Que é um QI que muita gente tem, né? Um QI que, ok, é baixo, mas não é retardo. Não é retardo. É médio, baixinho. Então, você tem essa coisa da função dando esse retardo. Mas, lógico, a gente também tem o retardo como primário. Ai, eu amei! Então, é difícil, Mãe, saber quando é um retardo que tá sendo secundário a essas funções que estão ruins, né? E quando a gente tem o retardo mesmo como primário. Aquele é o diagnóstico. Ela tem mesmo comprometimento intelectual. Que legal! Eu não sei muito explicar como é que eu consigo fazer esse diferencial. Eu brinco que, às vezes, a minha análise da avaliação é quase faça de taroto. Eu vou juntando e vou entendendo tudo ali. Mas eu consigo saber quando tá como secundário ou quando primário, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu sempre falo. Gente, bora intervir. Pouco saber agora se é primário, se tá a respeito das funções. Eu preciso estimular de qualquer jeito. Então, vamos lá. É, a Thaís está falando... E depois vai ter avaliação. É, a Thaís está falando em estimular a ter a memória ruim e precisar anotar tudo. Pode ter relação com o autismo? Com o autismo? É. É mais provável com o pH do que com o autismo. Mais provável é com déficit de atenção, né? Do que com o autismo, é. A não ser que o autista tenha déficit de atenção associado. Mas não que, olhando isso, você pensaria logo de cara num autismo. Não é o que a gente é mais clássico quando a gente pensa nas características, né? É. Eu pensaria logo de cara. Como é que são os resultados de memória pra autistas? Então, é engraçado. Nos psicodiagnósticos. Na grande maioria das vezes, eles tendem a ir melhor na parte visual, tá? Sim. Tanto que eles, assim... A memória é muito boa, né? Isso é uma das coisas que os pais relatam muito numa primeira consulta, por exemplo. Que quando mudam um caminho, eles sabem, decoram um caminho. E aí eles já ficam chateados se muda um caminho pra ir até algum lugar. Se tá faltando uma peça, eles sabem e procuram, né? Então, a memória, de fato, é uma função que normalmente tá preservada no autismo. Principalmente memória visual, né, Ju? Exato. Exato. Então, essa parte do visual deles tende a ser muito bom. É o que a gente chama, que eu chamo de via de acesso. Pra gente poder acessar, né? Tanto pra trabalhar com eles, quanto pra poder conversar, enfim. Explicar alguma coisa. Usar essa via. É uma melhor via pra eles. Tem mais relação com o déficit de atenção do que com o autismo. Até, né, porque, mas também, por outro lado, tem 80% das pessoas com autismo tem déficit de atenção associada. Então, talvez, pode ter, mas por causa do déficit de atenção, né? É, é. Então, sabe o que acontece? Assim, e aí, assim, eles tendem a ter uma memória boa. Acontece que, o que que, às vezes, eu vejo na avaliação, tá? Às vezes, essa memória, no sentido de aprender, memória barra aprendizagem, aí, às vezes, dá pau, vai? Nesse sentido. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que é isso que eu falo, né? Existe um processo, que até explico isso no curso. Então, pra eu aprender, primeiro eu tenho que prestar atenção. Depois que eu presto atenção, a função executiva começa a trabalhar. A função executiva tem que organizar o que eu escutei, tem que classificar o que eu escutei, tem que fazer uma associação com alguma coisa sua do passado. Então, pra todo mundo que tá aqui, tá entendendo o que a gente tá falando, vocês tão fazendo associação o tempo inteiro com coisas que vocês já leram, já viram, que a Mayra já falou, que vocês já viram em outro lugar. Porque senão fica difícil compreender o conteúdo que tá entrando. Isso é função executiva, essa capacidade de associar, correlacionar, classificar, organizar. Então, você presta atenção. Depois você organiza essa parte de função executiva. Aí você consegue compreender esse conteúdo. E aí ele vai pra sua memória. Então, às vezes, sim, eles têm uma boa memória. Mas acontece que eles deixam, às vezes, essa memória de férias, eu falo. Porque o processo anterior não ocorreu. Né? Então, o conteúdo nem chega, às vezes, ali. Nem é armazenado, entendeu? Porque ele não passa por esse processo. Sim, sim. É bem comum, né, Ju? Por causa da pandemia, muita gente tem falado que tem justificado atrasos de crianças por causa da pandemia. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu levei o Theo numa médica esses dias pra um negócio nada a ver. Só pra uma avaliação nada a ver. E aí, eu, né, estimulo o Theo, assim, loucamente. Todos os dias, vocês imaginam, né? O que é o Theo? Tadinho do Theo. Estimulo o Theo. Desde que ele tava na barriga. Juro por Deus. Desde que ele estava na minha barriga. Eu fazia troca de turnos com ele. Eu apertava. Eu esperava ele apertar. Ele chutar. Daí, quando ele chutava, eu apertava de novo. É muito louco o que a gente faz, né? Eu me... Enfim. Bom, daí a médica falou assim, nossa, mas olha, ele tem uma interação boa pra idade dele, né? Ele já fala algumas palavrinhas pra idade dele e tá bem pra idade dele, né? E não é... Aí a médica, a pediatra, falando pra mim assim, não é normal, tão normal, a gente ver as crianças da pandemia. Porque meu filho, ó, é um bebê da pandemia, né? Então, não é normal a gente ver um bebê da pandemia tão bem desenvolvido assim. Porque os bebês da pandemia tão com atraso. Eu falei, doutora, a senhora tem que tomar muito cuidado. Porque quando você fala isso pra uma mãe, ela pega e fala assim, Ah, então o atraso do meu filho é por causa do bebê da pandemia. E não é verdade, né? Porque hoje a gente sabe que uma em cada 54 crianças tem autismo. Aí, uma em não sei quantas tem um déficit de aprendizagem. Uma em não sei quantas tem uma deficiência intelectual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque... E tem a ver com a pergunta aqui do Gu e Irene. Porque aí as pessoas, às vezes, acham que, então, não precisam, às vezes, procurar uma intervenção. Exatamente. Mas, isso tá acontecendo mesmo. E porque, muitas vezes, os médicos dizem mesmo. Agora, desculpa. A nova justificativa é que é o bebê da pandemia. Então, se justifica atraso. Não se justifica atraso nenhum. Porque o bebê não ficou isolado dentro de um quarto. Ele pode, lógico, ter incentivado algumas questões. Entendeu? Mas, assim, não causa. Pelo amor de Deus. E aquela criança não tá parada. Sim, a Mari tá falando assim. Meu Deus, coitada da pediatra. Falar isso pra doutora Maíra. O cara falou pra mim, mano. Mas, pra mim, né? Que é uma pediatra que não é a pediatra do meu filho, né? Não é a doutora Pathy maravilhosa. Ela é uma pediatra que a gente foi ver um negocinho de uma possibilidade de cirurgia. Se precisar, se tal. Mas, não vai precisar. Enfim, é uma pediatra pontual. E ela não me conhecia, cara. Foi falar pra mim essa groselha, né? Então, surreal. Então, a burla... E vou te falar. Como, pra mim, eu recebo também muito pra essas questões do TVH. Eu nem falei, mas eu trabalhei muitos anos no ambulatório de TVH e transtorno de aprendizagem. Lá no Instituto da Criança, com o doutor Erasmo Cavella. Muitos anos. Foi ali que aí também fechou meu nome mais vinculado até aí. A gente ficou muitos anos ali, né? Então, assim, eu recebo muito pra avaliar as crianças mesmo com essas questões, né? Com dúvidas do TVH. Então, não deu de gente agora, na pandemia, pós-pandemia, ali agora, nesse pós do ano passado. Porque os pais ficaram em casa e começaram a ver, lógico, né? Os filhos muito mais desatentos, não trouxendo atenção, não fazendo, a bagunça. Então, muita gente pedindo pra avaliar com essa questão. Será que meu filho tem, né? Um déficit de atenção. E, assim, só pelos dados de história, você já começa a ver se é uma questão, né? De uma criança que realmente tá desmotivada, ficou uma... Enfim, muito tempo em eletrônico nessa pandemia. Mas, assim, são diferentes. Até o histórico, os dados de história, você vê que não tinha nada antes, entendeu? Então, esse caso é um caso que, realmente, a criança perdeu um pouco o fio da neada ali, entendeu? Nessa pandemia que saiu tudo fora do eixo, entendeu? Potencializa possíveis déficits, né? Mas não causa... Porque a criança não fica isolada dentro de um quarto, sozinha. Ela tá em contato social com os pais, ela tá em contato social com cuidadores o tempo todo. Então, não justifica atrasos de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É, exatamente. Eles podem, sim, ter intensificado uma questão de uma desatenção. Mas que já ia ter. Não é um transtorno de déficit de atenção. Um transtorno de déficit de atenção, você nasce, é genético. Você não desenvolve isso, entendeu? Então, você pode estar com um déficit de atenção. Isso pode. Eu escutei uma vez, num dos congressos que eu fui, eles falando que muitas crianças que tiveram, sei lá, um uso excessivo de dois, três anos, absurdo, com o eletrônico, eles desenvolvem muitos sintomas parecidos com uma pessoa com TDAH e que, muitas vezes, vem até esse diagnóstico errado, quando eles olham só pra esses anos de vida daquela criança e que você tira o eletrônico daquela criança nesse excesso. Ele volta ao normal. Ele volta ao normal. Mas, exatamente. Mas, então, não é o caso se o atraso... Mas aí você chama de um déficit, uma dificuldade. Você não chama de transtorno. Exatamente. E se o atraso se mantém, é porque é um transtorno, precisa cuidar. E aí